Nossa Tem dois demônios do lado dela E o Senhor já está colocando por terra Os dois Enxuram a morte E enxuram a minha noite Queria colocar os cães Que já colocou um Estou vendo vocês dois Do lado dela Cai por terra Vocês não aguentam ver eu falar mistério Repraçou Tu sabe o que eu estou falando Nessa É o próximo Que vai lá Tomei Que vai lá E cada vez Novas E dá A capa A capa A capa A capa A capa A capa Onde A capa A capa A capa Levanto Que vai lá A capa E a capa A capa a capa Ao A capa que tem, eu estou súbico estão dois a raiva onde erra a paz, mas tem anjos, sete anjos de Deus aqui, em nome de Jesus Cristo, os três cânceres aparecem no corpo dela, Satanás pega o teu câncer, leva o teu quinto dos infernos, sai da vida dessa mulher, em nome de Jesus sai te damei Jesus irmão, estava sentindo já, isso, olha aí igreja, fala para a igreja que estava sentindo né, olha aí irmãos olha aí, isso que faz muito tempo já está inchado aí irmão é, e a carma que é, Jesus calma o coração dela ele agora tirando toda a infernidade do inchaço olha aí diga assim comigo, pastor eu vou lhe perdoar pode dizer, pastor eu vou lhe perdoar por causa do horário porque se não fosse esta revelação o diabo iria tirar a vida de uma mãe de família amém aleluia eu fico mais tranquilo agora aleluia o coração da fé irmã a partir de hoje as dores nunca mais eu quero ter um testemunho aqui mais tarde no outro domingo que a senhora vem aqui e conta pra nós pastor se teve dor pode lhe contar se não teve dor mais pode lhe contar também pra nós amém eu já sei que Deus te falou eu vi o médico eu vi o médico dos médicos abrindo o teu corpo tirando o primeiro câncer o segundo o terceiro amém tudo vai passar por ser um filho pedi pra Deus pra ser revelado olha aí ela pediu pra ser o que? pedi pra Deus pra ser revelado porque faz muito tempo e faz anos olha aí o nome dela na macumba e o diabo colocando câncer pra matar essa mulher mas ela foi ganha teve vida hoje eu quero você que é na cidade de Rezé eu quero você neste culto no ministério pastor Urival esse vídeo vai dar pra ele Deus curou essa mulher três câncer por obra de macumba o diabo colocou três câncer nela ela foi elevada ao chão Jesus ouviu ela e tirou os cânceres agora aleluia ela vem sentindo isso há muito tempo glória a Deus se fizesse os exames já ia constatar o câncer mas podem fazer os exames porque vai dar negativo o Senhor é contigo amém glória a Deus oração da fé